E vamos trazer ela, a senadora Elisiane Gama, e o que ela falou para os interlocutores do Cidadania a respeito desse assunto. Ela disse que aceitaria ser a vice da Simone na corrida pela presidência. A reportagem aí está no ar, vai aparecer para vocês agora. E a CNN apurou também que Elisiane teria dito que, se houver um convite oficial, elas estarão juntas na disputa. Elisiane acredita que ela e Tebet podem formar o que chama de, abre aspas, uma grande chapa capaz de atrair os olhares dos brasileiros, fecha aspas. A CNN também apurou que o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, Renata Agostini tratava disso agora há pouco com a gente. Deu um telefonema para a Elisiane confirmando que o nome delas está em avaliação e que ambos veem com bons olhos uma candidatura que tenha duas mulheres na chapa.